Fernando Figueiredo, seja bem-vindo mais uma vez no quadro Diário de Obras. E aí, Fernando, por que o Brasil não tem fiação elétrica subterrânea? Boa tarde, Fernando, boa tarde aos colegas aqui de bancada. E mais uma vez, na nossa coluna semanal Diário de Obras, a gente sempre traz, além de temas atuais, o que o pessoal costuma pedir nas minhas redes sociais. Essa semana falou-se muito disso, das fiações subterrâneas que aqui no Brasil ainda não tem. E eu trouxe alguns pontos sobre isso. O primeiro é essa nova forma de se fazer notícia no Brasil, incorporado com as redes sociais. Você falou mais cedo sobre inteligência artificial. E a gente vive um caos, um caos de notícia, porque hoje em dia ninguém mais erra. Se alguém cometeu um erro, é a sua vida toda. Você tem que estragar com a vida daquela empresa ou daquela pessoa que cometeu o erro. Parece que é assim no Brasil. O julgamento é emplacável. Isso, é um julgamento de sua história. O pessoal parte pra cima e a gente viu isso. O caso dessa vez foi a Nel, que é a empresa que fornece energia, que administra a energia lá de São Paulo. Então, ela cometeu alguns erros, realmente cometeu, e a gente tem que julgar o erro. Mas, pelo que eu vi das notícias, queriam acabar com a empresa, destruir a empresa, condenar essa parte todinha, privatização e tudo. E eu acho que não funciona por aí, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sobre a infraestrutura, o Brasil tem um problema, tem vários problemas, né? Problemas políticos, mas nós temos problemas culturais. Então, por exemplo, eu sempre falo isso na sala de aula com os alunos de engenharia. E vou fazer esse questionamento a você. Se você vai pra uma rua onde tem infraestrutura, onde tem rede de esgoto, onde tem essas fiações subterrâneas, você está disposto a pagar mais caro por esse terreno? Se a resposta for sim, beleza. Mas, geralmente, a resposta é não. As pessoas querem realmente mais infraestrutura, talvez até mereçam, se os políticos conseguissem destinar os recursos para esses ambientes, mas elas não estão dispostas a pagar mais caro por isso. E é isso que explica exatamente a falta de infraestrutura aqui. Eu vi uma matéria, eu achei até um pouco incoerente de fazer essa matéria, foi um repórter lá em Londres, mostrando, ó, aqui em Londres, no centro de Londres, inclusive... Um repórter brasileiro. No centro de Londres, aí, ele estava mostrando. Aqui, no centro de Londres, as fiações são subterrâneas, etc. Só que a gente está falando de uma das cidades mais antigas do mundo, de um polo industrial. Quando Londres já era desenvolvido, o Brasil ainda... Os portugueses ainda não tinham nem chegado aqui. Não tinham nem sequer colonizado. Então, é uma comparação um pouco desleal. Da mesma forma de outras infraestruturas, né? Londres, Roma, Moscou, são todas cidades muito antigas. É um pouco desleal. Segundo ponto. Lá em São Paulo, sobre esse apagão, teve quase que uma tempestade. Foram 90... Os ventos chegaram a 90 km por hora. Isso é quase uma tempestade tropical. Então, realmente, teve um divisor lá, né? De águas que causou isso. E os outros pontos que geram isso é justamente o custo. Eu até trouxe aqui que um quilômetro de rede para colocar o fio subterrâneo custa em torno de 3 a 10 milhões por quilômetro. Por quilômetro? Por quilômetro. Quando que o... Na superfície ficaria em torno de quanto? É 10 vezes menos. 10 vezes menos? 10 vezes menos. Então, óbvio que se a empresa for fazer esse sistema de aterramento, ela vai ter que cobrar mais. E aí vem... Eu vi até na matéria, foi até engraçado, porque no conteúdo da matéria, o repórter, o repórter, não, o jornalista até pontuou. Ó, São Paulo investiu tantos milhões em pavimentação, em asfalto. Só que aí remete, logicamente, o que a gente conversa muito aqui nas colunas, que é a população vai preferir o asfalto ou a fiação subterrânea? Asfalto. Asfalto. Asfalto que... Essa retórica é bem conhecida no mundo da política, que o que ganha eleição, está entre aspas, é asfalto e pavimentação que o pessoal vê. Praça e obra de caldo. Exatamente. E aí uma crítica que eu faço sobre o processo de divulgação. Por exemplo, houve agora o apagão, muito em causa disso, ser essas fiações, esses emaranhados de fios que a gente tem no Brasil, que realmente é um problema, que realmente precisa ser solucionado. Mas a gente foi pra cima, cobriu tudo da tragédia que foi do apagão. Se esses fios tivessem subterrâneos, se não tivessem ouvido essa tragédia, ou se ela fosse menor, teria sido coberto pela imprensa da mesma forma? Isso é uma pergunta, né? Geralmente, a gente costuma aqui no Brasil, é uma cultura de não elogiar quando é bem feito. Eu até faço isso na aula de meio ambiente. Quando tenho com os alunos, eu até digo, ó, se for um cara e resolveu o problema das queimadas, ninguém vai saber nem o nome dele. Porque no ano que não acontecer queimada, ninguém vai dar nem notícia, vai passar despercebido. Só vai ser notícia, mancheta, etc., quando queimar que tiver a tragédia. Então, tem alguns desses pontos, né? Mas o principal fator, é sobre a sua pergunta, Fernando, o que faz realmente as nossas fiações serem aéreas, né? Que é essas nos postos, é o preço. O custo é oito vezes menor, chega a dez vezes menor. Então, o custo é realmente muito alto. A gente começou assim, então, foi uma cultura que se expandiu. E aí, a crítica que se faz, que eu, inclusive, faço muito, é porque essas redes aéreas, né? Os postos, os fios, eles são realmente com a finalidade social, que é levar energia. E aí, as empresas aproveitam, não sei se a maioria das pessoas não sabem disso, mas as empresas de energia aproveitam e alugam esses espaços, né? Esses postos para as redes de telecomunicação, por exemplo, rede de comunicação em geral, usar. Então, além disso, as empresas ganham muito dinheiro com esse sistema. E aí, é um erro, óbvio, porque poderia juntar realmente essas empresas e fazer algo mais seguro. Olha, realmente, é impressionante quando a gente olha para alguns postes, né? É impressionante, a gente fica impressionado com o emaranhado que um poste daquele aguenta. De tanto cabo... É muito emaranhado. Às vezes, eu olho para certos postes e digo, caramba, meu Deus do céu, que emaranhado louco. Mas, olha... Mas ele nem aguenta, viu? Que a maioria é torno. Semana passada, ou foi... Não, foi semana passada, um poste aqui, na principal aqui, pegou fogo. Aqui, logo em frente à boeira, quase em frente à Paraíba Calçados, na esquina. Não sei se você ficou sabendo disso. Fiquei pelo Diário Sertão, né? Pegou fogo e foi grave. Ainda bem que não teve explosão, não incendiou lojas, não correu pela rede elétrica. Mas o incêndio foi grande. E muito provavelmente que começou pelo transformador. E foi de uma ponta à outra do poste, pegando fogo. O que eu te pergunto é o seguinte, Fernando. Se uma cidade... Por exemplo, aqui na Paraíba, a concessionária de energia elétrica não é mais pública, é privada. Sim. Mas, sendo pública ou privada, se uma só cidade de um Estado, através da iniciativa do seu prefeito, quisesse trocar a fiação aérea por fiação subterrânea, isso aconteceria? Ou a concessionária só troca no Estado todo? É possível que uma só cidade faça isso? É sim, é possível por alguns sistemas. Campina, por exemplo, Campina Grande, o centro de Campina é subterrâneo. Exatamente. Lá você vai andando, não tem posto. Brasília também não tem posto centro. Óbvio que as margens realmente é aérea. Mas como é que se faz isso? Você pode fazer o que é curriqueiro que a gente faz na nossa casa, na infraestrutura que a gente tem. O município faria essa infraestrutura e doaria para a empresa gerenciar. Isso é uma das formas. Outras formas é a PPP, uma parceria público-privada, onde a empresa entraria com incentivo. Inclusive, em São Paulo, houve algumas propostas. Veja só que isso é bem curioso. São Paulo, mais ou menos há uma década atrás, tentou fazer parte de sua rede subterrânea. Como? Cobrando imposto. Aumentava a tarifa das pessoas e esse dinheiro serviria para a empresa de energia fazer essa infraestrutura e pagar. Foi reprovada. A sociedade em si não quis. A Câmara dos Vereadores de lá também rejeitou. Outra possibilidade foi cobrar só da rua que passasse. Aí é que geraria... Quem teve essa ideia foi um político. Não é bom nem entrar nesses casos, porque vira uma questão política partidária aqui. Mas veja só essa proposta. Você vai fazer, enfim, partes. Imagine você que está em casa. Quais seriam as partes da cidade que iam ser subterrâneas? As partes mais nobres. Com toda certeza. Eu não tenho nem dúvida disso que seria. Então, esse pessoal ia pagar um imposto maior para ter infraestrutura. E na hora que acontecesse uma tragédia dessas, por exemplo, ventos fortes, chuvas, quem é que ia sofrer as consequências? O pessoal da periferia, que não ia ter dinheiro. Teoricamente, a ideia foi isso para esse pessoal não pagar imposto, mas também ele não ia ter infraestrutura. Isso não é viável. Porque a ideia de infraestrutura é justamente levar a infraestrutura para as áreas periféricas, que é onde não tem. Se você pega todas as vias, por exemplo, da sua cidade, ou a maioria delas é aérea, mas onde é que está o congestionamento maior de fios e de cabos? Não é nas áreas periféricas, porque tem redes clandestinas, etc. Então, esse pessoal é justamente o pessoal mais vulnerável. Então, se for para levar a infraestrutura, era para ser para essas áreas. Olha, agora eu vou diretamente, especificamente, para a sua área, que é a área de engenharia. A gente falou dos prós e dos contras. Só que eu fico imaginando aqui, com a minha mente leiga, um processo de troca de cabo, tira a porta para fazer o subterrâneo. A logística seria caótica? Como é que é feito? Seria por etapa, devagar? Como é que ia ser? Eu não consigo pensar em outra palavra para definir isso do Cresce. Caótica. Eu já trabalhei com esgoto público urbano. Por exemplo, calçar a rua, pavimentar, e depois veio a empresa que eu prestava serviço para fazer o esgoto. Foi caos. Porque tinha que escavar uma vala, passar os resíduos, ficar algum tempo passando os resíduos sólidos. E derrubar tudo o que foi feito para ser refeito novamente. Exatamente. É um caos. E aumenta até, inclusive, o custo. Isso. Circula muitas vezes na internet do Japão. O Japão recupera a estrada ou via em dois dias. Imagine isso. Como é feito lá no Japão? Lá no Japão, você tem a estrada, tem cada área para passar tubulação de esgoto, tubulação de água, encanação de drenagem. Tudo bonitinho aí. A internet, tudo separado. Exatamente. Aqui no Brasil, na norma que eu ensino na faculdade, também tem. É um terço na rua para cada rede. Só que quando você começa a escavar, está tudo misturado. Se você tiver curiosidade, pergunta a um profissional da empresa que gere o saneamento da Paraíba, a KGB pergunta, ei, como é para instalar uma rua para consertar um esgoto? Ele vai escavar para achar a tubulação. Um serviço de exploração. Isso, um serviço de exploração. O ideal que se tem em norma é que isso já fosse desenhado, já tivesse o projeto. Tem como hoje? Tem tecnologia simples. No celular você consegue ver um projeto de engenharia e ver onde é que passa a tubulação. O problema é que aqui no Brasil, veja só essa informação. Aqui no Brasil, nós temos sistemas de esgoto que foi feito na época de D. Pedro II. Eu nem lembro, já faz 200 anos disso, né? Mas mais de 100 com certeza faz. Então, aqui nós temos operando a tubulação do esgoto que foi feito na época do Império, do Brasil Império. Olha o tanto de presidente, olha o tanto de coisa que já aconteceu no Brasil e o esgoto ainda é lá. Então, realmente, é um problema crônico, é um problema histórico. E outra, o sujeito que cita o Japão como exemplo esquece, ignora ou desconhece o fato de que o Japão é milenarmente, milenarmente, não sei nem se isso é adiativo, mas é milenarmente convive com suas questões de natureza, climáticas. O Japão convive há milhares de anos com questões climáticas, climáticas, portanto, desde lá das suas origens, eles vêm se estruturando para esse tipo de situação. Então, você tem lá terremoto que sempre existiu, você tem lá maremoto, você tem tsunami, etc. Então, é um país que historicamente se estruturou com base também nos seus problemas de natureza, climáticas. Então, eles vêm desde lá de trás com outro tipo de estrutura de redes. Tem isso também. A gente precisa, claro, tentar resolver os problemas, nós temos muitos problemas, a gente precisa nos inspirar em casos que deu certo, em comunidades desenvolvidas, em países desenvolvidos, mas você não pode comparar coisas incomparáveis. Por isso que essa reportagem lá de Londres me incomodou demais, porque foi uma verdade, é óbvio, lá em Londres é soterrada, e isso muitas vezes eu vejo, você ataca uma coisa sem mentir, você fala a verdade, mas é uma verdade recortada. Lá em Londres, claro, o centro de Londres é todo soterrado, a fiação, mas tem que contar a história toda, né? Quantos anos Londres tem, como foi esse processo. Eu não acho que o Brasil vai trocar, não vai. Até já começa pelo tamanho dele, né? Mas eu não acho que vai trocar a rede aérea por subterrânea. Mas, assim, eu acho que a que já existe não vai, mas é possível que a partir de novas ramificações de rede passem a ser subterrânea, né? Nós vamos esticar uma rede para tal território brasileiro, que ainda não tem. Faz subterrânea. Só que esbarra na questão dos valores que você fala, né? Sim. Eu torço para que aconteça isso, né? Por exemplo, se a sociedade começa a ter mais interesse nisso, por exemplo, os loteamentos privados, esses loteamentos abertos, o pessoal vai querer fazer, o pessoal dono do loteamento, porque vai valorizar mais. Então, as pessoas vão estar dispostas a pagar mais caro por aquele terreno. Isso é uma vantagem. Outra coisa que eu acho que vai acontecer é os centros urbanos. Acho que vai acabar sendo subterrâneos esses fios. Há exemplo que o Ceará, por exemplo, está trocando no centro de todas as cidades por calçamento intertravado, para permeabilidade. Então, conseguir fazer isso é simples. Agora, uma tecla que eu acho importante bater e um parênteses que é importante também frisar, é porque o que foi que eu falei aqui? Eu falei de novos loteamentos, que geralmente é o pessoal que tem um poder aquisitivo maior, e falei de centros urbanos. E não falei das zonas periféricas. Então, muito provavelmente, esse pessoal que já é vulnerável, eles vão continuar sem infraestrutura. Outra oportunidade, outra coluna, a gente vai falar sobre o marco do saneamento com toda certeza. E eu trago isso para mostrar um tipo de solução, que foi uma proposta, uma emenda de lei que resolveu alguns dos problemas de saneamento dessas comunidades periféricas, dessas comunidades mais vulneráveis. Pois é, Fernando, mais uma vez, obrigado pela presença no Diário de Obras. E foi esclarecedor, como sempre. A gente pode continuar esse assunto com mais detalhes em outra ocasião, porque é um assunto muito interessante para a gente compreender esse processo de infraestrutura brasileira, de rede elétrica e tudo mais. Valeu, obrigado. Até a próxima, amigo. Eu que agradeço. E lá no Instagram, arroba Fernando Figueiredo, com S no final. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse tema. Então, me acompanha lá que vocês vão ver. E, mais uma vez, obrigado ao pessoal que nos assiste, a Diário do Sertão, pela única coluna fixa de Engenharia do Brasil. A gente é top, a gente é top. A gente é top, a gente é top.